La Família Minha Vida Uma Guerra Coringa King Desgraçado Vamos, Hermano Logo Ai, ai minha cabeça Ai, espera aí Eu lembrei de tudo Meu Deus Como é que ele teve coragem Nada Ninguém La Família vai ter que voltar Na Matina Coringa King Vem te pagar seu dinheiro Eu não quero dever nada a você E nem ter nenhuma treta contigo Só quero o bem de minha família Dinheiro enviado, Hermano Aqui começa um novo ciclo Eu não quero treta com você E peço que nem você comigo Está bem? Adios, Hermano Adios, mano É isso aí, então Fica bem E... Boa sorte aí nesse recomeço seu Tamo junto e é nóis Então a paz foi selada E ao menos que um Entre no caminho do outro A paz sempre vai reinar E a La Família está de volta De onde nunca devia ter saído É isso, Hermano O recado está dado Que comece a revolução, Hermano Grácia